Intercine 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 Já estão abertas as inscrições para os blocos do Carnabelon 97. Garanta já seu abadá e caia na folia. Blocos comandados pelas bandas Chino de Amor, Asa de Águia, Banda Eva e Araqueto, Márcia Freire, Pimenta Nativa, Jeremias, Netinho e Elchan. Carnabelon 97, de 30 de maio a 1º de junho. Realização, companhia de produção. Oferecimento Kaiser, a cerveja oficial do Carnabelon. Promoção Mac Mais. Continua fácil, fácil comprar um Chevrolet Zero por quase nada. Corsa Wind, agora mais barato ainda, apenas 12 reais e 90 centavos por dia. E pra ficar melhor, o seu Chevrolet na Mac tem garantia até o ano 2000. É! E você vai ganhar um almoço inesquecível para comemorar o dia de alguém muito especial. Márcia, esta semana, muito mais negócio em Chevrolet. Coleção Outono Inverno Moura Calçados. Para você e sua mãe andarem na moda. Lançamento de bota em couro com 30% de desconto. O que está na moda em sapatos e botas em couro, super macio, consolado ultra leve, por 19,90 e apenas 29,90, está na Moura Calçados. O melhor presente para sua mãe. Gostoso como a vida deve ser. O McDonald's tem muito orgulho de apresentar o seu novo tema. Não apenas orgulho de apresentá-lo, mas também de explicar a sua razão de ser. Palavra por palavra. Gostoso. Gostoso quer dizer bom, agradável, divertido, alegre e descontraído. Como quer dizer igual, da mesma maneira que. Vida quer dizer isso mesmo, a vida. Como deve ser. Quer dizer que a vida, às vezes, principalmente nos últimos tempos, tem sido dura. Tem sido, mas não deve ser. Ou seja, a vida deve ser muito boa. Assim, o tema completo, gostoso como a vida deve ser, quer dizer que os grandes momentos da vida são aqueles mais simples, que não custam um preço absurdo que não podemos pagar. Só temos que prestar atenção neles. E aproveitá-los. Na verdade, esse tema muito simples. É que quando a gente vai explicar, complica. Jornal Carrefour. O melhor programa para suas compras. Edredom Soft Andresa. Casal, 16,90. Solteiro, 12,90. Guaraná Brahma Pet, 2 litros, 85 centavos. Café Três Corações, pacote 500 gramas, 2,29. Frango resfriado, quilo, 89 centavos. Ofertas válidas para os dias 7 e 8 de maio. Carrefour, sempre o menor preço. Mundial de Fórmula 1. Grande Prêmio de Mônaco. Muito mais emoção e velocidade. Na mais tradicional prova do automobilismo. Grande Prêmio de Mônaco. Ao vivo, direto do circuito de Monte Carlo. Neste domingo, 9 e meia da manhã. Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Cerveja Antártica, paixão nacional no GP de Mônaco. Top, a nova chuteira do Túlio. Mileto, quem se gosta, gosta de Mileto. Guaraná Antártica, a fórmula do sabor. E Eletrolux, líder mundial em eletrodomésticos.